A Ira de Psychobus é o novo jogo de ação incrível do Ben 10. Usando os poderes alienígenas do Ben 10 e as protoferramentas do Hulk, você pode derrotar o Dr. Psychobus enquanto explora a galáxia e enfrenta um monte de outros vilões. São mais de 30 níveis para descobrir novas protoferramentas e obter novos poderes alienígenas. Acessando cartoonnetwork.com.br, você pode jogar agora.